E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal E bem no vídeo de hoje a gente vai estar montando a chocadeira de novo Para botar uma nova remessa de ovos Para quem acompanhou os vídeos passados que a gente postou dela A chocadeira Agro Dove, Dove, deu muito resultado, resultado excepcional E a gente higienizou ela aqui para estar colocando novos ovos, beleza? Vou abrir ela aqui para vocês verem como fica ela limpa depois de uma ninhada É porque eu não mostrei ela suja Mas você consegue limpar muito bem a chocadeira O material de que ela é feita auxilia demais nesse procedimento, tá vendo só? Claramente a grade vai ficar manchada porque é de acordo com o uso Mas ela está limpa, tá vendo? Tá limpinha Para a gente estar podendo colocar os novos ovos Vamos lá colocar as calhas, entendeu? Vamos montá-la novamente para estar iniciando uma nova incubação Dessa vez nós vamos estar colocando ovos de índio gigante e índio combatente apenas Entendeu? Não vamos estar chocando o caipira gigante e nem o caipira melhorado Ok? Vou botar as calhas aqui, são nove calhas A chocadeira aqui veio nos surpreendendo Muita gente viu o vídeo da chocadeira e procurou adquirir a chocadeira com a gente, entendeu? Muita gente não sabe que a gente vende chocadeira, mas a gente vende também Se você quiser adquirir, só entrar em contato com a gente, vai ter o número na descrição Você vai falar diretamente comigo ou com o dono da fábrica, entendeu? E aí você pode adquirir a sua chocadeira, ok? Vocês viram aí, comprovado em vídeo o resultado dela E a gente vai começar, eu vou começar a fazer vídeos diários dela Mostrando aqui a evolução dia após dia, entendeu? Vou pegar, vou fazer todo dia um vídeozinho diferente lá para o meu Instagram, entendeu? Dia 1 da chocadeira, dia 2, dia 3, até o dia do nascimento, ok? Para vocês acompanharem todo o processo de incubação Olha aí, as 9 calhas colocadas Agora a gente vai pegar e vai estar colocando a garrafa de água que fica aqui na lateral Entendeu? Ela é toda automática Muita gente tem dúvida na umidade dela Mas ela tem um controle de umidade, como que é feito o controle de umidade? O controle de umidade dela, o fundo dela é o reservatório de água, vocês podem ver E ele tem um aclive, entendeu? E dentro dele tem níveis Tem uma primeira listra aqui e uma segunda listra aqui E o resto é o restante da chocadeira Até essa primeira listra são para ovos de galinha, entendeu? Tem essas pecinhas aqui, que você pode usar para regular a altura E de acordo com o manual você aprende a usar o controle de umidade com essas pecinhas Entendeu? Aí a umidade é feita de acordo, é dessa maneira Muita gente se preocupa, mas é umidade, isso, aquilo, outro, que não nasce meus ovos Não O motivo que não nasce ovo é galo não cruzou ou ovo velho Depois de tudo você vai pensar em umidade e essas coisas Primeiro garante que seu galo está cruzando, que o ovo está novo e tudo isso Depois você vai pensar em umidade, temperatura e tudo mais Primeiro cuida do plantel Vamos estar colocando os ovos aqui Vamos botar muitos ovos aqui Esse ovo aqui, marcado O ovo com a letra M é do mogno Galo de 1,12 Esse aqui no caso é o ovo da jurema, galinha de 91 centímetros Ervilha A gente vai estar começando a colocar os ovos na chocadeira Os ovos na chocadeira da agrodove vão na vertical Aqui outra identificação O ovo do rubi Tá vendo? Vamos lá O ovo vai na vertical E isso ajuda com que a taxa de eclosão nessa chocadeira aumente Por quê? Porque o ovo na vertical fica com a câmara de ar pra cima E isso favorece a respiração do embrião dentro do ovo enquanto está sendo incubado Entendeu? E isso favorece muito na hora da eclosão E você não vai correr risco do ovo nascer pelo lado errado Porque o ovo vai sempre estar na posição certa pro pintinho nascer Que é com a câmara de ar pra cima Entendeu? O único cuidado que você tem que estar tomando a partir desse momento É no dia da eclosão Você disponibilizar espaço pros pintinhos nascerem Entendeu? Que a partir dali eles vão conseguir se locomover E romper a casca do ovo sozinhos Aí ó Os ovos Cada calha vai caber 3, 6, 9, 12, 14 ovos Cada calha No geral a chocadeira cabe 126 ovos Dependendo do tamanho do ovo Até um pouco mais Entendeu? Vamos lá Botar mais alguns ovos aqui Nós vamos botar na faixa de 30 ovos de índio gigante E 30 ovos de índios combatentes Entendeu? Que são da criação Do índio combatente Espírito Santo Criatório Itina Que é o nosso canal secundário Que é o canal do meu pai Se você quiser ver o vídeo lá De colocando esses ovos Para serem incubados Só você clicar aí No vídeo que vai aparecer aí Ou ir lá no canal Que você pode conferir O vídeo O canal lá tá crescendo bastante Pra quem curte Índios combatentes Lá a gente só posta conteúdo Referente a índios combatentes Não tem outro tipo de segmento lá É somente índio combatente E Como o canal Vem crescendo muito rápido A gente vem Valorizando Cada vez mais O conteúdo Que lá nós estamos fazendo Entendeu? Então não perde tempo Já vai lá Se inscreve Que é muito importante Ok? Então pessoal Foi basicamente esse vídeo É só pra gente mostrar pra vocês Como vai funcionar A gente vai pegar Fechar a chocadeira aqui E ligar ela Já a primeira vez Nessa segunda incubação A tampa vai aqui em cima A tampa é vedada Com uma espuma Nas laterais Tampou a chocadeira Pega E Pega Ela Conecta a tomada do motor Tá vendo? Ela é toda automática Viragem Tudo automático Conecta a tomada do motor aqui Aqui na parte de cima Tem um arrosquinho Pra Um arroscamento Pra não soltar Depois Você vai fazer A ligagem Da tomada Na Energia Ligação da energia Ligar a energia É a energia Após ligar a chocadeira Ela vai fazer Uma rolagem teste Tá vendo? Ela faz uma rolagem teste E a partir daí Os ovos já estão sendo incubados A temperatura ali em cima Subindo Temperatura ali em cima subindo Olha lá Tá em 22.7 E segue subindo Ok? Pra quem tem dúvidas E quer saber Se vale a pena Investir na chocadeira Eu falo pra você Vale muito a pena Se você quer ter um resultado satisfatório Na sua criação Vale muito a pena Você economiza as aves Entendeu? Você economiza a galinha E com isso Você tem um resultado ainda maior Porque você consegue Incubar várias e várias vezes Em uma quantidade maior De ovos ao mesmo tempo Ok? Meu nome é As pessoas Com mais vídeos aqui do canal Assiste os outros vídeos Aqui do lado Se inscreve no canal Indie Combatente Aqui em cima E no meu aqui embaixo Vão bater os 100 mil inscritos Valeu Falou E fui Tchau